Oi, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar do quinto episódio da série House of the Dragon, do HBO. Esse episódio, ele fecha, digamos, o primeiro ciclo da temporada, que vai ter 10 episódios. E ele vem com muita treta. Então não esquece de curtir esse vídeo e seguir o canal, porque eu sempre pego as novidades. O episódio começa com uma nova pessoa que vai aparecer por bem pouquinho tempo, mas ela é uma pessoa muito importante, que é a Lady Rhea, a esposa do Damon. E o episódio te dá uma introdução, basicamente pra mostrar que ela é conhecida por Kassar, que ela é boa nisso, e que a morte dela, que vão dizer se é acidental, na real não foi acidental coisíssima nenhuma, mas nós sabemos que foi o Damon. O Damon, ele é muito esperto, ele resolve as coisas assim, muito rápido. Qual que era o problema dele casar com a Rhaenyra? Ele já era casado. Ah, mas e se a mulher dele estiver morta? Então ele não tá mais casado, pode casar de novo. E aí ele vai lá e mata a mulher dele. E ele vai e mata dois coelhos com uma caixa d'água só. É, eu sempre falo caixa d'água, eu sei que é caixa d'água. Mas ele resolve o problema com a esposa, que ele não queria, e ele ainda se torna herdeiro de todas as posses dela. Vejam só. Então, ele é muito, muito inteligente. E esse ponto do herdeiro é trazido à tona no casamento. Então vamos falar desse casamento. A Rhaenyra vai se casar com o Sir Laenor Valerian. E esse casamento é arranjado, obviamente, mas nesse episódio a gente consegue conhecer melhor o Sir Laenor. E descobrimos que ele é gay. E na época dos Sete Reinos também isso não pode. Né? Claro, não vai poder. E tem que ser tudo por debaixo dos planos. Então termina sendo uma aliança muito boa pros dois, entre aspas. A Rhaenyra continuaria lá com o Sir Christian Cole, como amante dela. E ele continuaria como o seu outro Sir, que obviamente eu não vou lembrar o nome agora. Como amante também, os dois casariam, teriam filhinhos e tudo feliz. Mas, se você quer final feliz, eu assisti Virgin River. Não, nada relacionado às Crônicas de Gelo e Fogo. Porque obviamente que isso não vai dar certo. Sim, eles casam. Então, primeiro eu preciso comentar. Eles sabem como fazer casamento. Eu adoro as cenas de festas. Do universo de Game of Thrones em geral. E eles tem um banquete e tal. E tem algumas coisas que eu preciso falar nesse banquete. Primeira coisa. Lady Ellicent. Vamos fazer uma pausa aqui. E falar exclusivamente sobre ela. Pode parecer uma coisa besta. Mas, ela chega ali atrasada, interrompe o rei. Coisa que não é muito bem vista. E ela está toda vestida de verde. Segura essa informação. Daqui a alguns episódios eu vou voltar a falar sobre ela. Mas, voltando então a falar sobre o casamento. O rei não está bem. O rei não está muito bem. O rei está doente. Está cada vez mais doente. Cada vez pior. E está começando a ficar difícil esconder. Primeiro que assim. Esse casamento. Ele é uma coisa meio que arranjada às pressas. Porque no episódio anterior. No final do episódio. O Grand Meister lá. Entregou para a Rhaenyra. O chá da lua. Eu não sei se a tradução ficou assim. Mas o Monty. Que é um chá abortivo. Para caso ela estivesse grávida. Então. Ele vai querer casá-la logo. E teria que ser algum casamento importante. Porque ela é a herdeira e tudo mais. E o rei. Vai até Driftmark. Para pedir a mão do Sir Lennon. Então já é meio que. Uma humilhação para o rei isso. E ele vai. Cada vez mais doente. Mas ele vai. E aí chegamos a festa de casamento. Onde aparentemente está tudo bem. E o boy. Do nosso querido Sir Lennon. Muito inocentemente. Eu diria. Vai atrás do Sir Christian Cole. E diz. Ah. Eu percebi o que está rolando entre você e a princesa. Mas está tudo bem. Porque. Eu estou com o Sir Lennon. E vai ficar tudo em casa. Vai ficar tudo aqui. E tudo perfeito. Só que o Sir Cole. Primeiro. Esquentadinho demais. Eu entendo. Que ele está com medo. Depois de. Agora. A rainha saber também. Ele fica. Ele termina falando. Ela faz aquela história. Do jogar o verde. Para colher maduro. Ela colhe super maduro. Porque ela não esperava. Que ele fosse dizer isso. Ela chega perguntando para ele. Do Damon. Ele não entende a conversa. E fala. É. Aconteceu mesmo. Eu manchei o meu manto. Só manda me matar. Mas ela fala. Não. Fica de boa. Vai embora aí. E tal. E ele está assim. Vivendo naquela ansiedade. Com medo. Né. Porque o castigo. Não é pouco. Vocês viram. É. É ser castrado. Torçurado. E ele. Muito. Eu vou dizer. Impensadamente. Muito impensadamente. Vai lá. No meio do casamento. Na verdade. Não é nem o casamento. No meio do banquete. Antes do casamento. Que aquilo era para ser. Dias antes. E mata. O boy. Do Sir Laner. Mata assim. Violentamente. É um casamento. Que virou um funeral. Então. Começou todo mundo feliz. E terminou todo mundo. Assim. Desesperado. Coitado do Sir Laner. Chorando. Porque o boy dele. Havia morrido. E ainda assim. Ele tinha que casar. E agora. Não tinha nada de bom. Nessa união para ele. Porque ele perdeu. Todo. O que ele tinha de interesse. Porque. O interessante para ele. Era. Eu vou casar com a minha prima. Ela fica com quem ela quiser. Eu fico com quem eu quiser. A gente produz um zé dele. E está tudo bem. A partir do momento. Que o boy dele morreu. Acabou. Então. Aguardemos aí. Cenas dos próximos capítulos. Mas eles se casam. Pelo menos. O casamento acontece. Até o final do episódio. Voltando a falar um pouco. Da rainha. Da Alison Hightower. Ela está. Crescendo mais. A personalidade dela. Ela está começando a. Mudar alguns traços dela. No caso. Não estou falando fisicamente. Apesar de que. Os atores vão mudar. A partir do próximo episódio. Mas sabemos que. O Otto Hightower. Não é mais mão do rei. E ela vai atrás dele. Diz que fica muito triste. E ele. Como uma barata que ele é. Culpa a filha. Gente. Ela não tem nada a ver com isso. Ela não tem nada a ver. Assim. O Viserys. Independente do que a Alison falasse. Ele ia escolher acreditar na rainha. Ele ia escolher acreditar na filha dele. Então independente do que a Alison dissesse sobre a Rhaenyra ou não. O Ser Otto não ia se sair muito bem com essa história. Então assim. Ele ainda termina culpando a filha. E ele fala uma coisa. Que apesar de vir dele. Eu não gosto de nada que vem dele. Mas ele está correto. É que o reino não. Não vai aceitar. E que. Se. A Rhaenyra subir no trono. Vai haver guerra. Na verdade ela nem sobe. Mas vai ter guerra do mesmo jeito. Então. Ele não está 100% sério. Mas vai ter guerra por causa disso. Senão. Não tinha sério. Uma coisa que esse episódio traz. Que é muito importante. Que vai. Nossa. Que molda todas as crônicas de Gelo Fogo. É a fofoca. O fofoqueiro. Ele deve amar Game of Thrones. Como uma boa fofoqueira. Eu tenho que falar. Que eu amo Game of Thrones. Mas. A fofoca. É um negócio. Incrível. Entendeu? Aquela cena. Do ser. Bem calminho lá. Aquele cara. Ainda vai aparecer mais vezes. Ele parece ser assim. Ele só aparenta. Ser. Inofensivo. Mas aquela língua. Fala muita coisa. Aqueles olhinhos. E aqueles ouvidos. Percebem muita coisa. E é ele que faz com que a rainha descubra. Descubra não. Chegue a conclusão. De que realmente. A Rhaenyra. Havia perdido a sua virgindade. Em geral. O episódio foi bom. Foi o episódio mais parado. A gente vê uma cena com dois dragões. Assim. Só pra dizer que tem. Realmente. Só pra anunciar o casamento. Provavelmente. É só pra. Dar um calo a boca nos fãs mesmo. Mas. Veremos muita guerra por aí. Então. É bom aproveitar um episódio calminho. De vez em quando. Não mais. Eu fico por aqui. Eu quero que você comente. O que você achou desse episódio. Um beijo. E até a próxima. E até a próxima.